Hoje, dia 17 de outubro, nós estivemos aqui na ProSergus apresentando o gabinete digital e a consulta pública sobre segurança no trânsito, o governador pergunta para diversos órgãos de governo, diversos usuários dos serviços da ProSergus. Nós tivemos aqui mais de 10 secretarias, mais de 10 órgãos presentes e uma palestra com mais de 50 pessoas que puderam entender melhor o que é o gabinete digital e também levaram essa ideia da consulta pública para ser replicado e ser divulgado nas suas secretarias, nos seus órgãos, nos seus espaços de trabalho. O gabinete digital é um projeto inovador, diferente. A proposta dele aqui para a empresa e como um todo ela é diferenciada porque envolve uma maneira diferente de se trabalhar. Hoje nós temos duas equipes. Nós podemos dizer que é o casamento da tecnologia com a política porque são duas equipes híbridas que estão envolvidas no desenvolvimento dessa ferramenta. Nós tínhamos aqui 50 pessoas representando 29 órgãos do Estado que ouviram esse case de sucesso. Um case que tem cinco prêmios, um deles internacional e nos mostra que dá para fazer diferente no governo, que a gente pode usar a tecnologia para se aproximar, para se relacionar com a sociedade. Nós estamos invertendo uma lógica. Sempre o Estado era o grande demandador para a sociedade. Esse processo começa a se inverter. A sociedade é um grande demandador hoje para o Estado em termos, inclusive, de projeto, de fiscalização de recursos públicos, de aplicação de recursos públicos. Então, com essa lógica começa a se inverter. E o gabinete digital, nesse aspecto, ele tem uma grande contribuição que está sendo dado não somente no país, mas para o mundo todo.